É uma empresa que trata sobre gestão de identidade das pessoas e autenticação de documentos em cima de blockchain. Se tem empresas que constroem as notificações do blockchain, elas não acabam se tornando a terceira pessoa que devem assistir o mesmo processo? Excelente pergunta. Por que não existe uma terceira pessoa? Por que não existe uma terceira parte em relação à rede? Simples. As empresas, elas são instituições que fomentam, mas não regulamentam. São empresas que dão suporte, geram algoritmos, fazem updates, corrigem bugs, mas a rede é aberta. Você vai poder acessar. Você faz a rede. Ele não tem o controle sobre a rede. Então, na verdade, ele não está controlando você. Ele não está se identificando, não está sendo a terceira parte para dar confiança. Na verdade, ele é o gestor daquela rede. Quando ele faz uma série de manutenções nela, mas ela não faz aquele terceiro fator que nós falamos mais cedo. Ele não é a terceira parte. Ele não faz intermédio. Na verdade, ele provém de tecnologia. Hoje, por exemplo, se a fundação é terra, a própria comunidade pode sustentar a rede. Eu falei da rede peer-to-peer. Mas vocês têm uma ideia de uma rede peer-to-peer que está aqui com a gente hoje e que vive, sobrevive somente com a comunidade? O torrent. A rede é mude, que é um pouco mais velha, deve saber. A faixa é doc. A rede é doc. Ainda existe. E quem é que está aumentando? Não tem ninguém por trás. Alguém que sobe um peer, que sobe outro peer, que sobe outro peer. E ali você tem uma rede com três peers e vai aumentando. Então, a capacidade vai ser dada, na verdade, pela comunidade. E de que forma é que a gente vai garantir? A gente não. De que forma é que é garantida que essa comunidade vai existir? Através de incentivos. Se você ganha, tem um adesão à rede, minerando esses blocos, essas transações, eu sempre quero aderir. Isso. E aí vem algo muito importante em relação à engenharia social, que o Satoshi Nakamoto pensou. A gente tem dentro de um grupo, a gente tem sempre a maçã podre, né? Aquele espírito de boca que quer destruir as coisas. A gente chama isso de bizantino, na parte da computação distribuída. Entre você fazer algo para propagar o problema, a desordem, os problemas, e ganhar, você prefere ganhar. Até mesmo porque, dentro dessa tecnologia, dentro da parte do consenso, para você refazer um bloco, você precisa de 50% mais um do poder de processamento de uma rede. Então, se você tem uma rede com 10 milhões de computadores, você precisa de 5 milhões de processadores mais um para conseguir fazer. Então, a garantia em relação ao consenso e o incentivo monetário da mineração, faz com que você tenha sempre uma rede que tinta a crescer e nunca a reduzir. Ficou claro? Isso é importante, pessoal, entender por que não tem a terceira parte, tá? Ele só faz a manutenção da rede, mas a rede é mantida por todos nós. Nessa maneira, o que é feito para evitar que não tenha lavagem de dinheiro, ou que corruptos utilizem dinheiro roubado, para fazer com as ações, agora mesmo, já que não tem um óbito de fiscalizar nada? Isso é um problema hoje, tá? A gente não tem mecanismos que regulamentem isso. O cara pode chegar e, assim, de que forma que eu posso comprar moeda hoje? Eu não preciso comprar na PagSeguro, ou no mercado Bitcoin. Eu posso minerar, eu acesso a rede Bitcoin, minero e venho para você. Você transfere o dinheiro para a minha conta e eu transfere os Bitcoins para você. Você não conseguiu rastrear, que saiu da minha conta, da minha wallet e foi para a sua wallet. Wallet é carteira, tá? É a forma como você tem os dados financeiros para transacionar. Mas você não consegue rastrear de onde gerou aquilo. E seu dinheiro foi de lavagem. Que pode identificar o seguinte, através de um estudo, uma pesquisa, identificação, viu que você teve muito dinheiro e gerou um montante. Mas, a partir disso, não tem como rastrear. É por isso que quando você tem um problema, o sequestro dos dados, todos os hackers querem transacionar com criptomoedas. Ele consegue saber de onde veio. E aqui está na primeira. Você ouviu muito você falando da questão de criptomoedas e essas coisas. Mas tem alguma forma de utilizar a blockchain sem estar pensando na mineração e sem estar pensando na moeda em si e no dinheiro? Sim. Tem sim. Hoje você tem dois tipos de blockchain. A privada e a pública. A pública é o que a gente conhece, né? Bitcoin, Ethereum e tudo mais. Onde você tem um incentivo para que as pessoas façam adesão. Mas você pode ter um blockchain privado. Vou imaginar que você é um cartório. Eu quero ter todos os meus registros, todas essas atividades, solidariedade, de forma imutável, onde eu consiga garantir que ninguém lá de máfia vai alterar o dado. Só que dentro da minha empresa, o que é que eu faço? Eu sou golpias privadas, onde eu não tenho um incentivo à mineração. Mas o incentivo é o quê? O incentivo é ter um arcabouço, um repositório confiável e permanente dos meus dados. Outra coisa, eu posso estar querendo fazer o compartilhamento de informações. Eu vou imaginar que eu sou um on-holding, onde eu tenho três países. Brasil, Guiné e China, por exemplo. E eu quero compartilhar todos os dados que são feitos por ali. Eu posso ter um blockchain privado, onde esses dados serão compartilhados por todos esses pias. Então eu tenho um piu aqui na minha empresa, ou várias pias na minha empresa, no Brasil, na China e em todos os lugares. E de que forma difere a relação pública e privada? É basicamente a forma de ingresso. Uma blockchain pública, qualquer um pode aderir. Eu subi, descobri qual é o meu piu vicinal e aderi à rede. E comecei a troca de informações. Atualizo todo o meu ledger, com as informações, com os novos blocos que foram adicionados. E daí, a partir daí, eu vou começar a minerar. Uma blockchain privada, você precisa de um credenciamento, quer dizer, uma permissão para acessar aquela rede. Então você não precisa necessariamente só ter que ter uma moeda. Você pode ter qual é outra coisa. A blockchain vem para resolver problemas. Ela não vem para gerar moeda. Então você tem problemas em relação à custódia de documentos, você tem problemas em relação à transação financeira, você pode ter problemas em relação à criação de vouchers para um determinado sorteio, montaria federal, ele vem realizando problemas. E aí, ser modelo de negócio pode ser algo que gere ou não moeda. Entendeu? Nessa década, a gente teve alguns escândalos relacionados à lavagem de dinheiro. Pegando o gancho da pergunta do colega. Inclusive com o HSBC, que mantinha conta secreta de brasileiros na Suíça, o escândalo foi tão grande que o banco saiu praticamente do Brasil. Panamá Papers também, outras formas de evidenciar, através do Equilix, a sonegação fiscal. A sonegação fiscal causa um grande rombo nas contas dos países. O Brasil vê isso muito claramente. Apesar de ter uma política de não taxar grandes fortunas, nem herança e tudo mais, mas existe um processo de sonegação muito grande, que vai desde o pequeno, que faz a sua declaração de renda, desde aqueles que movimentam valores muito altos. Como é que o Estado, o governo desses países, vai receber uma proposta como essa sem querer não intervir diretamente dentro desse processo? Me parece que pode haver uma quebra dessa liberdade. E a gente acabar tendo um formato muito parecido, talvez um pouco melhorado, mas ainda muito parecido com o formal, que são as instituições financeiras que estão submetidas diretamente aos bancos centrais desse país, inclusive no Estado do Brasil. O que você acha a respeito disso? Faz sentido? As iniciativas que eu mostrei vivem justamente para fazer a regulação. Elas intervirem justamente para conseguir contra-osso. Só que a característica disruptiva da tecnologia é justamente não ter. Então, hoje, você não precisa da terceira parte, mas eles querem que inteira. Então, por exemplo, a Lei 2303, ele quer regulamentar, ele quer inserir imposto, ele quer que seja transacionado e você pague no posto de transação do blockchain agora. O governo tem que se adaptar. Entendeu? Eu acredito que se a blockchain passar a ser realmente regulamentada, toda essa característica que eu acabei de mostrar para vocês, todas essas propriedades que são uma porta de entrada para novos negócios, novas tecnologias, novas empresas, startups, uma forma de agariar fundos para projetos, vai por terra. Eu vejo que colocar uma regulação vai fazer com que a gente fique engessado, fique no modelo que a gente tem hoje. Mas qual é o custo para o câmbio? Porque, por exemplo, se eu posso comprar viticomis, que eu não pago imposto, não tenho nenhum tipo de taxação, para que eu vou movimentar a moeda do meu país ou o dólar como moeda lastra? Isso não pode gerar uma desestruturação no câmbio dos países? Quer dizer, as pessoas optarem justamente por conta dessa, entre aspas, facilidade? Sim. O que acontece é que os bancos e instituições financeiras já estão se movimentando com isso. Eu li, há algumas horas atrás, que os bancos são dos que têm mais quantidade de criptomoedas em seu lastro. Eles compram muito. Não é à toa que tem o XRP, que é justamente uma iniciativa dos bancos para ter uma criptomoeda. Então, a gente tem um problema em relação financeira, porque se a gente para de usar o dinheiro, o dinheiro desvaloriza. Então, em relação, oferta e procura. Se a gente tem muito moeda, muito dinheiro, acabou. Da mesma forma que, se todo mundo quiser tirar o dinheiro do banco, o dólar deixa para desistir, perde o valor. Isso é um problema que pode acontecer, mas eu não acredito que vai acontecer. Porque as instituições financeiras, assim como os altos reguladores, eles não vão deixar que entre o colapso financeiro. Mas você, pelo que você falou dos bancos, e eu acredito que esse também seja um movimento dos países, dos estados, você vai trocar o lastro do dólar pelo bitcoin, por exemplo. Só aí a economia americana e todas as outras que dependem dela vão estravescer. Mas a gente não poderia trocar também para o bitcoin? Todo mundo? Mas é isso. Se todo mundo trocar, mesmo que alguém vá pagar muito alto, principalmente quem determina como as transações financeiras acontecem hoje. Por exemplo, o BRICS surgiu, hoje está meio que afogado, mas surgiu uma proposta de criar um banco com grandes reservas e começar a mudar esse lastro, essa moeda de venda, de compra, de negócio, que era tudo pautado no dólar para que pudesse surgir uma nova moeda ou então uma moeda dentro desses países. O governo Trump, Japão e Inglaterra, o Japão e a Europa, por exemplo, já estão fazendo negócios com lastro no euro. Então já existe um movimento, mas são coisas que são muito isoladas. Imagina o mundo todo, eu não estou fazendo juízo de valor, de forma alguma, mas imagina o mundo todo aderindo a um lastro baseado em bitcoin. dependendo de como esse processo ocorra, vai ser um quebra-pau retado para depois, se possível, uma reestruturação. É, foi o que eu falei para você. Isso é possível, mas eu acho difícil acontecer, porque os órgãos realmente estão de olho nisso. Eles já falam em ações para que isso não aconteça. E esse processo tem que ser gradativo. Outra coisa que eu vejo é que tudo tem início, vem e fim. Tudo tem um ciclo de vida. Chega um tempo que o dólar também vai acabar, né? Agora, esse processo vai ser abrupto ou vai ser palatinho? Eu sei. Mas pode acontecer a palavra se o financeiro não acontecer. O problema é que a gente tem um fator chamado tecnologia. Talvez o eu tivesse sido criado justamente para fazer esse papel de substituição com o dólar. Mas quando a gente pensa em tecnologia, por exemplo, no final da década de 90, as telecomunicações informáticas foi muito ruim. As transformações são muito rápidas. Será que vamos ter fôlego para suportar essa transição? Já que tudo indica que ela não seja uma transição longa, apesar que... Quanto tempo já tem o Bit.com, por exemplo? 2008 e foi lançado em 2009. Primeiro release. Dez anos. E já está começando a se popularizar. Em dez anos. Foi o que eu falei. Vem para mudar todas as nossas relações, principalmente com o dinheiro. Acho que a gente acaba sempre chocando dinheiro. Primeiro release. A história foi importante também, né? Foi basicamente com o que o pessoal. A ideia foi justamente criar uma mobilização de mercado, as moedas, na verdade. Alternativa ao dinheiro convencional, justamente porque um certo grupo não estava satisfeito em pagar muitas faixas sobre o produto que era comercializado. Se eu posso lidar diretamente para o meu fornecedor do produto que eu quero e pagar o dinheiro que é justo do que ele oferece? Por que eu vou pagar aquela taxa que está indo para alguém que não está ligado diretamente aqui? Concordo que, de certa maneira, isso pode fazer qualquer moeda quebrar. É natural esse tipo de ocorrência. Mas aí, justamente, onde a gente vai chegar o momento onde a gente vai conseguir trabalhar eu não sei explicar como. É a minha perspectiva. A gente vai conseguir trabalhar com as duas moedas que se rodam simultaneamente e vai existir uma espécie de taxa de valor de conversão como a gente paga conversão de dólar. A gente vai comprar dólar, então a gente paga uma taxa. E você vai conseguir usar as duas rodando simultaneamente em um certo lugar. Se você preferir usar uma ou existe algum lugar que não aceita, por exemplo, que você não vai usar. Mas você pode usar tanto no quanto no. Não sei como isso. Não sei explicar exatamente como isso pode acontecer, como isso pode se dar. Só o futuro virá, né? Mas é isso. Mas eu acredito que seja possível. Eu não me sinto nenhum grande entendedor de economia, não. Mas eu só vejo um cenário. O Bitcoin se tornar um lastro para todas as moedas. Vai chegar um momento que ninguém vai conseguir mais concorrer. Então, ela passa a ser a moeda de negócio e o que o Banco Central dos países, junto com os seus ministérios, vão estar atuando justamente para manter esse alinhamento junto a esse lastro. O que o dólar faz hoje, né? Só que ele propõe muito mais. Hoje, os economistas chamam o Bitcoin como um ouro digital. Ele é um lastro justamente. A gente tem o Bitcoin, uma pistola criptomoeda, ele tem os altcoins. são derivadas deles. Todas elas são indexadas a partir do Bitcoin. Pode chegar num cenário desse? Pode. Mas tem várias outras coisas ainda para acontecer, entendeu? As moedas, elas têm um motivo para existir. Então, talvez não só o Bitcoin. Outras moedas como o Ether, por exemplo, podem perpetuar. E ter várias moedas sendo comercializadas cada país usando deles. Você consegue fazer a conversão entre elas. Isso pode ser uma possibilidade. Qual é o risco de grandes instituições, ou até mesmo instituições bancárias, de um grupo, comprar e mudar esse sistema? Ou então, pegar as características que são favoráveis a eles e incorporar o sistema do banco? Ele não pode comprar porque não está à venda. Não existe um detentor da plataforma, entendeu? Você tem alguém que dá o suporte. Ele era atualizações, mas você não tem ninguém. Não tem um dono. A primeira vez que o cara ligou o primeiro servidor, já foi. Me parece que é mais uma ideia do que mais um sistema só. Então, você pode ter outras moedas, pode ter outros sistemas parecidos rodando e propondo. Acho que a ideia já foi plantada. A blockchain é essa tecnologia que eu mostrei. Aí você tem várias implementações. Tem que ter um consenso, que é chegar a um acordo sobre qual valor, se aquele valor vai ser colocado ou não no bloco. Você tem vários tipos de consenso hoje. Prova de Trabalho, tem Prova de Trabalho, tem Prova de Trabalho, tem vários tipos de consenso para cada tipo de objetivo. Então, você não tem apenas uma plataforma, você tem várias plataformas. Não tem só o Bitcoin. Eu não acredito que ele vai fazer isso.